Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist aqui do curso de Introdução à Psicologia. Meu nome é Marcos, esta é a aula número 21, ainda falando sobre métodos experimentais, e o título da aula de hoje é Desenhos Experimentais de Sujeito Único. Para motivar o tema desta aula, quero falar sobre uma área de pesquisa que é a aprendizagem. Bom, a aprendizagem vai ser um tópico futuro aqui no curso de Introdução à Psicologia, mas uma das grandes discussões que existe na pesquisa em aprendizagem, que vem desde talvez ali da década de 40, mais ou menos, ou até antes disso, é a questão se a aprendizagem é algo que ocorre de maneira gradual ou se ela ocorre tudo ou nada. Em outras palavras, será que quando uma criança aprende tabuada, por exemplo, aprende que 4 vezes 5 dá 20, será que ela aprende isso gradualmente? Então, existem estágios em que 4 vezes 5 igual a 20 foi aprendido, até que ela desempenhe com maestria esse conteúdo, ou será que é tudo ou nada? Existe um instante específico em que a criança não sabe que 4 vezes 5 é 20, mas existe um outro momento ali, logo depois, em que ela sabe que 4 vezes 5 é 20. Isso é uma discussão interessante e difícil de ser resolvida do ponto de vista de pesquisas, porque é difícil de eu separar se a aprendizagem se dá de maneira gradual ou se ela dá de maneira tudo ou nada. Então, a aprendizagem gradual pode ser representada por essa curva aqui, essa, digamos assim, função logística, talvez, ou curva sigmoidal. Note que aqui no eixo Y vai de 50 a 100, isso porque esse gráfico aqui está representando uma situação em que existem duas respostas. Duas respostas podem ser dadas, então, por chute, se alguém não sabe resolver uma tarefa, vai acertar aproximadamente 50% das tentativas, e conforme o tempo vai passando, se a aprendizagem for gradual, o percentual de acerto supostamente iria aumentando ao longo das tentativas, até que o desempenho ali seria próximo a 100% ou, de fato, 100%. Enquanto que na aprendizagem tudo ou nada, vai se passando um tempo em que o desempenho ali se dá a nível do acaso, 50% de acertos, e tem um momento no tempo em que abruptamente se salta desse 50% ali a um valor próximo a 100%, ou talvez um pouco abaixo de 100%, porque eventualmente podem acontecer erros ali por lapsos atencionais, enfim. Então, supostamente, esses dois gráficos representam duas perspectivas distintas de como a aprendizagem ocorre. em termos práticos, em termos teóricos também, em relação a esse fenômeno psicológico. No entanto, a situação não é tão simples assim, porque quando eu tenho um conjunto de participantes, então, suponho que eu estou estudando alguma tarefa específica ali, que tem duas alternativas, e eu quero estudar algo para ver se as pessoas aprendem de maneira gradual ou tudo ou nada. O que pode acontecer, se eu considerar que no eixo X eu tenho o número de tentativas, então, a passagem do tempo, algumas pessoas vão aprender antes, por exemplo, essa linha aqui preenchida, é de alguém que desempenhava ali próximo a 50%, e um pouco antes ela passou a desempenhar um pouco melhor, mas ela não chegou no desempenho 100%, ela ficou ali no desempenho, vamos dizer, 97%. Vai ter um outro indivíduo, que pode ser essa linha pontilhada aqui mais acima, que é um indivíduo que levou mais tempo para aprender, ele desempenhava um pouco abaixo de 50%, ou seja, era alguém um pouquinho mais azarado ali, mais errava do que acertava, demorou um pouquinho mais de tempo em relação a esse caso aqui para aprender, mas quando aprendeu, teve um desempenho ali de 100%. E eu posso ter um outro indivíduo que desempenhava relativamente bem ali, 55%, próximo ao acaso, demorou mais tempo para aprender e depois passou a desempenhar ali em 95%, por exemplo. Na prática, quando eu pego todas essas curvas e tiro a média, então eu tiro a média aqui de acertos nas cinco primeiras tentativas, depois da sexta a décima e assim por diante, eu vou ter uma curva assim, essa curva aqui que vai se assemelhar a esse padrão da aprendizagem gradual. Qual o problema aqui? E essa é a motivação para a aula de hoje. É que quando eu considero um grupo de indivíduos e eu agrego os dados ao nível da amostra, eu tenho uma curva, que é essa curva aqui que seria semelhante a essa, sigmoidal, e esta curva não expressa o comportamento ou padrão de desempenho de nenhum dos participantes da amostra, ou seja, esse daqui é um artefato estatístico de tirar a média, basicamente. Tirei a média de vários indivíduos e tive um artefato estatístico. E esse é um primeiro ponto, do ponto de vista mais estatístico e do ponto de vista mais filosófico, epistemológico, podemos pensar o seguinte, a aprendizagem, nós vamos ver no futuro, a aprendizagem é um fenômeno individual, ou melhor, até intraindividual, ocorre ao nível do organismo, dentro do ratinho, do pombo, do ser humano. A aprendizagem não é um fenômeno grupal. Ah, mas a aprendizagem pode acontecer em grupo, na sala de aula. Sim, pode. Mas a aprendizagem, enquanto construto, enquanto conceito psicológico, ocorre dentro da cabeça de cada pessoa. É a pessoa que aprende. É o comportamento dela que expressa ali a aprendizagem, não o grupo. Quando eu agrego os dados ao nível grupal, eu posso ter esse artefato aqui. Então, fica a cargo de quem quer tirar a média de dados de vários participantes e ter a média grupal, demonstrar se é plausível ou não eu utilizar os dados grupais em termos médios para representar os dados dos indivíduos. Neste exemplo aqui, mostra-se que não é adequado. Ou seja, apesar de o padrão médio ser o da aprendizagem gradual, quando eu tiro a média, eu tenho essa curva aqui, na verdade, esse é um artefato estatístico de vários casos em que a aprendizagem foi tudo ou nada. Então, esse é um problema, porque se eu tiro a média, pode ser que eu não consiga separar, eu não consiga discriminar entre diferentes teorias e diferentes perspectivas sobre como a aprendizagem ocorre. E, basicamente, este exemplo que eu dei é apenas um deles para falar de críticas feitas aos delineamentos grupais. No vídeo anterior, eu falei sobre os experimentos grupais, falei de experimentos e quase experimentos de uma maneira bem introdutória, bem resumida, mas a ideia é que eu tenho grupos de participantes. Então, eu utilizo a designação aleatória para tentar criar grupos comparáveis. Então, os grupos são comparáveis em média. Eu tenho pessoas mais motivadas num grupo e mais motivadas no outro. Pessoas que não dormiram bem num grupo e que não dormiram bem no outro. Pessoas que brigaram com o namorado, com a namorada num grupo e pessoas que brigaram com o namorado, com a namorada no outro. Mas aí vem algumas críticas aos delineamentos grupais. Primeira crítica que eu já mencionei no slide anterior é que o fenômeno de interesse ou os fenômenos de interesse da psicologia ocorrem ao nível individual. Então, quando eu falo de motivação, motivação é um processo individual. A aprendizagem é um processo individual. Atitude é um construto psicológico individual. Ele é influenciado pela cultura, pelo ambiente, é claro, mas ele é individual. A tomada de decisão é uma pessoa que toma decisão. Pode ter situações em que um grupo de pessoas toma uma decisão? Sim, pode. Mas, em geral, quando eu estou falando de tomada de decisão, é a pessoa decidindo se ela casa ou se ela compra uma bicicleta, se ela investe os recursos dela agora, numa compra imediata, ou se ela guarda na poupança ou em alguma outra aplicação para o futuro. Então, esses processos são individuais. Quando eu agrego os dados utilizando médias, será que essa média captura, do ponto de vista ontológico, este fenômeno individual, dado que esse número não é mais de um indivíduo? Isso é uma crítica importante, que é feita por uma área que eu vou mencionar daqui a pouco. Uma outra crítica é a crítica do ponto de vista estatístico, que ela está relacionada com essa primeira, mas ela é uma crítica um pouco mais metodológica. Tem a ver com a filosofia dos testes de hipótese na estatística, que é o que a gente chama de teste de significância da hipótese nula. Tem um vídeo que eu falo sobre isso, na verdade, três vídeos que eu falo sobre isso no canal, que eu vou deixar recomendado em algum lugar aqui. Mas estes testes, basicamente, eles nada dizem sobre a generalidade de um fenômeno. Tem alguns pesquisadores que defendem, inclusive, que a generalidade do fenômeno deve ser investigada por meio de replicação inter-sujeito. Ou seja, eu tenho que pegar diferentes sujeitos e tentar replicar o fenômeno que ocorreu com um indivíduo ou com um sujeito no outro sujeito, para tentar ver se esse fenômeno é generalizável. E não pegar a média do grupo e dizer que é generalizável. Quando, por exemplo, eu falo que um tratamento, a terapia cognitivo-comportamental, diminuiu os sintomas de depressão comparado com o grupo lista de espera, eu não tenho a garantia que todo mundo, na verdade, a minha afirmação nem é nesse sentido. Nem todos os casos que fizeram terapia cognitivo-comportamental necessariamente melhoraram em relação a todos os casos do grupo lista de espera. Isso é importante. Estou falando de uma média, de uma tendência. Uma outra crítica é que as pesquisas grupais muitas vezes substituem o controle experimental pelo controle estatístico. E é uma crítica razoável. Então, nós temos uma área que é a área que baseia essa aula de hoje, que eu já falei do behaviorismo, da análise experimental do comportamento. E essas críticas vêm muito da análise do comportamento, que é, olha, o controle experimental, controlar variáveis estranhas, variáveis de confusão, é mais importante do que você sair mensurando tudo e depois fazer o controle estatístico. Por exemplo, numa análise de covariância, que é uma coisa que a gente costuma fazer, ou numa regressão múltipla, que são duas técnicas estatísticas que a gente utiliza. Então, essa é uma crítica importante também. Nós estamos substituindo o controle experimental pelo estatístico, na pesquisa em delinamentos grupais. E qual seria a alternativa, então? A alternativa, desse ponto de vista filosófico, é uma alternativa que é considerada mais ideográfica, focando nos indivíduos, dado que o fenômeno de interesse da psicologia ocorre no nível dos indivíduos. Para a análise do comportamento, o fenômeno de interesse não são os processos psicológicos, é o comportamento, a relação de contingência, a relação ao organismo ambiente, a interação entre esses elementos, entre características do ambiente, estímulos discriminativos, estímulos condicionais, as consequências, e as respostas, a maneira como o organismo opera o seu ambiente para modificar e ser modificado por ele. E a análise experimental do comportamento propõe os desenhos experimentais sujeito único. De certa forma, eles se assemelham aos desenhos experimentais grupais, no sentido que eu vou ter também manipulação de variável independente, mensuração de variável dependente, mas eu não vou lançar a mão do controle de um organismo por meio dos outros, como é feito nos delinamentos grupais, eu também não vou fazer o uso de técnicas estatísticas que pegam dados agregados de diferentes organismos. Geralmente as técnicas que são utilizadas são utilizadas muito ao nível dos dados produzidos para um determinado organismo. Eu chamei isso aqui de desenhos experimentais sujeito único, mas também isso é chamado de desenhos com N pequeno, porque não necessariamente eu tenho um único sujeito, mas eu posso ter 3, 4, que é o que é tipicamente utilizado, praticado em pesquisas, em análise experimental do comportamento. Dois nomes importantes é o B.F. Skinner, o Bruce Frederick Skinner, e o Murray Seedman, ambos já falecidos. O Skinner que tem vários livros que apontam a sua filosofia de como a pesquisa deveria ser feita. Uma das frases célebres que é atribuída ao Skinner, eu não tenho certeza se é dele, a gente já peço desculpa de antemão, mas é uma frase mais ou menos assim, que é melhor você estudar um organismo durante mil horas para você produzir conhecimento sobre fenômenos comportamentais do que você estudar mil organismos durante uma hora cada. Então, a alocação do seu tempo estudando sistematicamente o mesmo organismo por mil horas vai te dar mais informações sobre o fenômeno de interesse da psicologia do que ficar estudando mil organismos uma hora e depois agregar, tirar média, usar teste T, enfim. E o Murray Siedman que tem um livro que é o Táticas da Pesquisa Científica que ele vai falar muito sobre essa questão da generalidade, da generalidade intrasujeito, intersujeito, intergrupo e ele defende muito essa generalidade intersujeito e intrasujeito também em detrimento do que ele chama de generalidade intergrupo que é o que os desenhos experimentais grupais costumam fazer e ele é um grande defensor da replicação. Bom, então a ideia é tratar cada caso como um estudo completo então se eu estou estudando o Joãozinho o Joãozinho é um experimento em si e eu preciso fazer um delineamento de pesquisa que me permita estudar o Joãozinho como um estudo completo e não como um caso de uma unidade de análise que não é o Joãozinho mas sim a amostra. Então a unidade de análise é o próprio Joãozinho, tá bom? E aí é o que eu falei aqui o Sidman é defensor muito da replicação intersujeito e intrasujeito. O intrasujeito é tentar repetir o mesmo procedimento e ver se um resultado a manipulação de uma variável independente produz os mesmos efeitos no mesmo caso e o intrasujeito se um fenômeno que ocorreu com um organismo ocorre com outros organismos mas sempre focando na unidade de análise como o organismo e nunca no grupo intergrupo é algo que fica um pouco mais de lado na análise experimental do comportamento. Sendo assim eu quero falar de alguns desenhos experimentais de sujeito único como eu disse também chamado de desenhos experimentais com um N pequeno qual que é a premissa básica dos desenhos experimentais de sujeito único? Eles visam extrair princípios gerais do ponto de vista de processos comportamentais a partir de estudos exaustivos de casos individuais. Então os delineamentos experimentais de sujeito único em geral eles são estudos longitudinais você vai acompanhando séries temporais dos indivíduos então a sessão 60 minutos uma sessão se for com um ratinho ou um pombo no laboratório aí outra sessão amanhã outra sessão no outro dia e eu faço isso durante seis meses e aí eu tenho o meu estudo então eu extraio muita informação ao longo do tempo diferente de um desenho experimental de grupo que às vezes eu tenho uma sessão de 60 minutos pratico essa sessão aí com 100 pessoas e tenho o meu estudo ali de uma hora com essas pessoas então eu vou falar de alguns desenhos experimentais lembrando que desenho vem do inglês design que pode ser traduzido também como delineamento eu tenho preferência por desenho por ser uma palavra mais curta simplesmente um dos desenhos tipicamente utilizados em análise experimental do comportamento é o desenho ABAB também chamado de desenho ou delineamento de reversão reversão porque o A representa a linha de base aqui nessa notação e o B representa a minha intervenção a minha manipulação experimental você pode pensar o A e o B como a minha variável independente é a letra e os meus níveis são o A e o B então a linha de base é o nível da variável independente e o B é a intervenção quando eu faço alguma manipulação ali para ver se isso muda se isso causa uma disrupção no comportamento na taxa de resposta na topografia da resposta enfim no que eu estiver querendo avaliar ali no dilema de pesquisa então tipicamente eu tenho um gráfico mais ou menos assim eu estou usando aqui dias no eixo X mas eu poderia ter numa mesma sessão poderia ter aqui minutos por exemplo 40 minutos no caso ou poderia ter várias sessões e cada pontinho representar a média de uma sessão enfim existem diferentes possibilidades mas eu tenho aqui a frequência de respostas eu estou utilizando frequência como uma das possíveis variáveis dependentes existem outras e como eu disse o A representa a linha de base e o B representa a intervenção então suponha que o meu estudo ali seja de um ratinho que está dando uma determinada resposta ele está respondendo e tem uma taxa de respostas ali específica e aí em algum momento eu vou inserir uma intervenção aqui representada pelas mudanças são representadas por essas linhas pontilhadas vermelhas o ponto aqui principal ou melhor os pontos principais são dois o primeiro ponto é em qual momento que eu mudo a intervenção porque apesar de aqui ter aproximadamente os mesmos comprimentos isso não precisa acontecer eu posso ter aqui uma linha de base mais longa uma intervenção mais curta depois uma linha de base mais curta e uma intervenção mais longa em geral existem diferentes critérios está utilizado nos desenhos experimentais sujeito único para fazer essa mudança mas um dos critérios que é utilizado é o que se chama de critério de estabilidade que basicamente você considera que eu vou ficar mensurando o comportamento eu vou esperar ele entrar em algo que os analistas do comportamento às vezes chamam de estado estável ou seja comportamento agora está regularizado ele parece que nas últimas por exemplo nas últimas cinco sessões houve pouca variabilidade então vamos dizer aqui não é o caso porque essa é uma ilustração mas seria como se em todas as últimas cinco sessões eu estou usando cinco aqui como exemplo poderia ser um outro número mas a variabilidade foi baixa então teve pouca variação ali essa variação pode ser definida como desvio padrão coeficiente de variação enfim existem diferentes formas de fazer isso também mas quando passa a ter alguma regularidade ali no responder do animal do ser humano enfim aí vou fazer a mudança vou passar para a intervenção por que que eu faço isso? porque na medida em que o comportamento se regularizou eu tenho uma previsibilidade do que continuaria acontecendo nas outras sessões caso eu não fizesse minha intervenção e aí se eu faço minha intervenção depois de um estado estável ou durante um estado estável melhor dizendo quaisquer mudanças que tiverem no comportamento são mais fáceis de serem atribuídas logicamente a intervenção que eu estou praticando ali então o comportamento está ali está estável em média 8 respostas por dia 8 respostas por dia poderia ser uma pessoa fumando por exemplo ela fuma 8 cigarros por dia 8 cigarros por dia aí eu coloco uma intervenção ali por exemplo que alguma consequência tem quando a pessoa fuma e eu quero ver se eu consigo diminuir a frequência de respostas dessa pessoa e aí eu vou avaliar e realmente teve uma redução aqui e houve uma redução por exemplo da frequência de cigarros consumidos aí depois eu posso tirar minha intervenção porque isso aqui é quase como se fosse aquela garantia tem um episódio que o Homer faz isso nos Simpsons eu vou adaptar aqui mas o Homer vai lá e ele toma um choque e aí o que você faz depois que você toma um choque você colocou o dedo na tomada e tomou um choque do ponto de vista de um ser humano normal você não vai pôr o dedo de novo para confirmar se realmente o choque está sendo causado pelo seu dedo na tomada mas o cientista não vamos fazer ele pôr de novo o dedo na tomada para ver se de novo a consequência é igual e aí quando você volta para a linha de base e depois você replica então na verdade quando você faz esse ABAB e esse padrão aqui o A e o B se repetem no segundo A e no segundo B eu considero isso como uma replicação já uma replicação entre sujeitos apesar de eu estar utilizando o termo ABAB aqui ele poderia ser ABAB ABAB ou seja quatro ciclos AB existem variantes eu posso fazer ABBA eu posso fazer ABAC ABABACAD se eu tiver outras intervenções enfim existem múltiplas possibilidades o que eu estou apresentando aqui é apenas um um template assim um exemplo a partir do qual eu posso fazer modificações para estudar os fenômenos que eu quiser mas o importante primeiro ponto é o estado estável que é o que determina quando eu vou mudar de linha de base para intervenção de intervenção para linha de base e assim por diante e em segundo lugar eu quero ver mudanças que sejam contingentes a mudança de uma situação para outra é claro que pode ter uma disrupção aqui e o comportamento começa a ficar muito variável no começo mas depois eu espero que ele estabilize e preferencialmente para eu dizer que teve um efeito causal ali quando ele estabilizar ele tem que estabilizar talvez numa região aqui abaixo realmente próximo a zero comportamento e não próximo a oito como tinha aqui na linha de base então aqui captura bem a ideia da replicação intra sujeito que o Sidman fala qual que é a limitação do desenho ABAB em algumas situações não é ético eu mudar da intervenção para a linha de base suponho que o que eu estou estudando é comportamento autoelesivo ou consumo de álcool ou consumo de cigarros não é muito ético eu tirar uma intervenção que está dando certo para avaliar simplesmente pela curiosidade científica pela produção de conhecimento se aquela intervenção uma vez retirada vai produzir efeitos danosos nos participantes ali então isso não é ético porque um dos objetivos da ciência psicológica é produzir bem-estar produzir resultados positivos aplicação prática que traga benefícios e não malefícios às pessoas então em certos casos é inviável eu fazer o desenho ABAB e em outros casos é inviável não pela questão ética mas em determinadas situações em que eu tenho uma linha de base e eu faço uma intervenção às vezes eu não consigo voltar a linha de base novamente então eu considere por exemplo que eu estou ensinando tabuada para as crianças eu já falei de tabuada hoje anteriormente eu vou desensinar a tabuada talvez eu não produza os efeitos ali se a minha frequência de resposta for algo relacionado a erros talvez eu não consiga fazer a criança voltar a errar por quê? porque uma vez aprendido algo ela não vai esquecer então o que eu estou estudando ali que é o comportamento que é o desempenho dela não vai se modificar e aí na verdade a não reversão aqui da linha de base não é uma consequência de que a minha intervenção não funcionou é uma consequência de que eu estou utilizando um delinamento inadequado para estudar aquele tipo de fenômeno de interesse então como que a gente faz nesse caso? existem outros desenhos experimentais sujeito único vou falar de dois exemplos brevemente aqui um deles é o desenho de linha de bases múltiplas então por que ele é chamado de desenho de linhas de bases múltiplas? o outro eu vou falar depois é o desenho de mudança do critério desenho de linha de bases múltiplas ele pega aquele mesmo gráfico que eu tinha anteriormente com a diferença de que agora eu não tenho A, B, A, B eu só tenho A e B só que eu tenho múltiplos gráficos aqui note que esta linha aqui é vertical representa o momento em que eu passei da linha de base para a intervenção aqui também da linha de base para a intervenção mas note que não é no mesmo momento é um pouco depois aqui eu tenho dias sucessivos no eixo X e para o terceiro caso aqui ocorre ainda depois e aqui eu tenho eu posso ter sujeito 1 sujeito 2 sujeito 3 por exemplo 3 crianças eu posso ter contexto 1 contexto 2 contexto 3 para uma mesma criança então se eu estou estudando comportamentos agressivos pode ser em casa no parque e na escola por exemplo então eu estou estudando linhas de bases múltiplas entre sujeitos no primeiro caso se eu tenho 3 crianças entre contextos se eu tenho uma única criança em diferentes ambientes e posso ter entre comportamentos então suponho que eu estou tentando ajudar um atleta em uma prática esportiva e um jogador de vôlei eu estou tentando ensinar fundamentos básicos ali do esporte por exemplo saque bloqueio levantamento manchete enfim e aí eu posso ter ali saque aqui levantamento e manchete por exemplo deixar bloqueio de fora nesse caso o importante é que independentemente se é desenho de linhas de bases múltiplas entre sujeitos entre contextos ou entre comportamentos a intervenção ocorre em diferentes momentos de preferência eu vou colocar intervenção quando os 3 comportamentos seja entre sujeitos entre contextos ou entre comportamentos de um mesmo sujeito quando os 3 estiverem ali alcançado um estado estável vou fazer a mudança e eu espero que se a minha intervenção funciona a mudança comportamental ocorra só naquela naquele contexto naquele sujeito naquele comportamento em que houve intervenção então por exemplo aqui aqui teve um aumento da taxa de respostas nesse ponto mas aqui não teve mudança e nem aqui não teve uma mudança drástica então eu esperaria que tivesse uma mudança aqui no 1 nesse momento no 2 nesse momento e no 3 nesse momento e eu vou tendo uma replicação que pode ser uma replicação inter sujeito se eu tiver diferentes sujeitos inter contexto se eu tiver diferentes contextos mas inter sujeito porque é o mesmo organismo ou inter comportamentos mas inter sujeito porque é o mesmo organismo mas diferentes comportamentos desse mesmo organismo ok então essa é uma maneira de controlar aquela limitação prática ou ética que eu tenho de não poder fazer AB, AB, AB em determinadas situações e o outro delineamento que é típico de quando eu tenho uma intervenção que eu quero atingir uma meta é o desenho de mudança do critério então você já deve ter visto pessoas que não praticam esporte são sedentárias e querem começar a correr 10 quilômetros 5 quilômetros estou exagerando aqui mas a pessoa quer sair de um estado de total inércia a muita atividade física isso não é muito plausível é tipo a pessoa que quer parar de fumar e ela fuma 30 cigarros por dia talvez diminuir para 25 para 27 talvez dependendo do caso depois de duas semanas diminuir mais um pouco e vamos vamos por baby steps passos pequenos de bebês então um exemplo aqui eu estou pegando esse exemplo de fato de número de cigarros fumado por dia estou fazendo uma intervenção no contexto clínico eu acho que no contexto clínico fica evidente que os desenhos experimentais de sujeito único são interessantes porque eu quero ajudar voltando mais uma vez o exemplo do Joãozinho eu quero ajudar o Joãozinho eu não quero ajudar um grupo de pessoas uma amostra da qual o Joãozinho faz parte e em média ajudar a amostra ainda que o Joãozinho em si não melhore não eu quero ser capaz de ajudar a amostra como um todo incluindo o Joãozinho na verdade eu quero focar no Joãozinho então no desenho experimental de sujeito único eu posso tentar investigar isso posso pôr alguma intervenção uma meta semanal em que tem uma recompensa por exemplo isso pode estar relacionado a dieta comportamentos relacionados a estudo enfim eu não vou entregar muito em detalhes de como essa intervenção poderia ser feita porque para começar eu não sou psicólogo clínico eu não saberia dar os detalhes aqui de uma intervenção comportamental completa análise funcional e tudo mais mas a ideia é só pensar aqui no desenho de mudança do critério de uma maneira mais geral então tem uma linha de base que é tipo eu vou registrando por exemplo durante uma semana quanto que a pessoa fuma durante a semana qual que é o comportamento esperado que eu posso ter daqui por futuro se eu não fizer nenhuma intervenção se eu não tiver tratamento eu espero que essa pessoa fume ali em média vou pôr aqui 17 cigarros 17, 18 cigarros por dia pegando essa linha de base aqui de 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos beleza vamos fazer uma intervenção então vamos fazer uma intervenção e vamos pôr metas por isso que chama de mudança do critério o critério você pode pensar como aquela aquela barra que os atletas tem que fazer salto no salto com vara nas olimpíadas não só nas olimpíadas mas nesse esporte que é tipo eu vou aumentar a barra cada vez vou aumentar a barra no caso é que eu vou reduzir a barra mas reduzir a barra na verdade ainda é aumentar a barra porque eu estou colocando um critério mais difícil de ser atingido por exemplo você fuma 17 cigarros por semana vamos abaixar vamos supor que não é 17 vamos supor que é 18 vamos tentar abaixar 2 cigarros durante 3 dias se você conseguir durante 3 dias ficar nessa meta a gente abaixa mais aí a pessoa vai lá e fuma 15 num dia 16 no outro e 15 no outro que é aqui 15, 16, 15 beleza bateu a meta vamos tentar abaixar para 14 vamos é claro que não é só isso não é só tipo vamos baixar a meta e pronto tem toda uma intervenção ali por trás que vai tentar contribuir para que essa meta seja atingida e eu vou gradativamente ali fazendo as minhas mudanças de critério cada vez que a meta é batida aquela piada que é feita com a Dilma sempre que a meta for batida eu vou dobrar a meta e eu vou dobrando a meta até que eu chegue num ponto ali em que eu consiga cessar com o comportamento ali de fumo os hábitos de fumo encerrem ou fiquem muito baixos a pessoa fuma 1 ou 2 cigarros por dia quando ela está muito estressada e desse jeito eu vou tentar fazer essa mudança comportamental gradativa aqui eu dei um exemplo de um comportamento que eu quero reduzir mas poderia ser um comportamento que eu quero aumentar então a pessoa pode instalar um aplicativo que faz contagem do número de passos que ela dá por dia e ela vai fazer atividades físicas e eu vou tentar avaliar se ela está caminhando mais ao longo dos dias durante a semana e aí eu vou aumentando essa meta até que ela fale não, eu quero dar mil passos por dia hoje aí depois de uma semana que ela conseguiu bater essa meta em 5 dos 7 dias da semana vamos aumentar para 1500 e por aí vai até que ela consiga ter uma vida menos sedentária com mais hábitos saudáveis tal como ela imagina ou seja ao invés de estabelecer a meta final eu vou estabelecendo metas intermediárias até que eu chegue na meta final e essa é a ideia filosófica básica dos desenhos de mudança do critério então para finalizar aqui eu quero falar sobre desenhos experimentais fazendo uma comparação aqui dos grupais com os individuais para isso eu vou falar da lei da igualação generalizada que eu já mencionei em um vídeo anterior sobre psicologia e matemática recomendo inclusive bastante que vocês assistam foi um dos vídeos que eu tive o maior prazer de pensar e gravar aqui do canal um dos meus vídeos preferidos recomendo bastante e basicamente a lei da igualação generalizada vai tentar estabelecer uma relação entre a razão das taxas de resposta então é basicamente utilizado para avaliar escolha escolha e alocação de respostas em diferentes fontes de reforço vamos dizer assim então vamos pensar o seguinte vamos pensar que tem o fulaninho fulaninho tem dois contatinhos fulaninho tem dois contatinhos e uma ele pode falar com uma pessoa no whatsapp ou pode falar com outra pessoa no whatsapp ou pode sair com uma pessoa pode sair com a outra é claro que não é assim que isso é estudado mas vamos fingir que é então fulaninho pode investir numa pessoa ou na outra mas não dá para investir nas duas ao mesmo tempo ah claro que dá ele pode falar não se ele está mandando mensagem para uma pessoa no whatsapp ele está deixando de responder a outra e vice-versa só que uma pessoa é mais responsiva responde rápido é mais carinhosa e a outra pessoa demora mais tempo para responder também é carinhosa mas demora mais tempo enfim ele está alocando suas respostas em duas fontes tentando investir seus recursos de tempo de energia enfim em duas fontes temporariamente não está comprometido com nenhuma das duas e está investindo em dois contatinhos então ele responde ali no contatinho A e no contatinho B se ele responde igualmente nos dois contatos eu vou colocar taxa de resposta sobre taxa de resposta isso vai dar 1 e eu vou tirar o logaritmo disso ok e eu na verdade a lei da igualação generalizada vai descrever as taxas de resposta ou melhor o logaritmo da razão das taxas de resposta como sendo proporcional ao logaritmo das taxas de reforços então basicamente assim grosseiramente falando é se o contatinho A responde mais rápido dá mais reforço do que o contatinho B que tem horas que é carinhoso tem horas que não é tem horas que demora a responder então ele vai responder mais por contatinho A do que por contatinho B porque tem mais reforço no contatinho A do que no contatinho B então basicamente é isso que a lei da igualação generalizada vai tentar descrever é claro que eu estou resumindo muito aqui a ideia e basicamente para quem lembra dos conteúdos do ensino médio isso daqui é uma regressão regressão uma equação do primeiro grau né do tipo Y isso daqui eu poderia resumir como Y é igual a X né o Azinho aqui né coeficiente X a minha constante mais B com a diferença de que na verdade o X aqui meu é uma razão que eu tirei o log e o meu Y é uma razão que eu tirei o log né e o B também é um log mas basicamente isso é um Y igual a X mais B num espaço log dimensional tá mas isso não é tão importante para a gente aqui o que é importante que a lei da igualação generalizada eu usei o exemplo dos contatinhos do WhatsApp enfim ela visa ela visa descrever a alocação de respostas especificamente quando eu estou falando de análise experimental do comportamento em esquemas concorrentes de intervalo variável intervalo variável a gente vai ver um pouco mais disso quando eu estiver falando sobre aprendizagem mas basicamente é isso que eu falei um contatinho responde mais rápido outro responde mais devagar então a frequência com que tem reforços na interação com os contatinhos é diferente né de organismos em diferentes alternativas né então eu vou tentar descrever será que o quanto a pessoa responde por contatinho A por contatinho B é proporcional ao quanto que contatinho A contatinho B responde a ele né e é carinhosa então a lei da igualação generalizada pode ser utilizada para estudar comportamento de pombos de ratos mas recentemente tem se estudado também seres humanos é claro que no caso dos seres humanos eu não vou utilizar contatinhos né em WhatsApp apesar de eu ter utilizado essa alegoria para falar disso mas em geral eu vou ter duas chaves de resposta se eu apertei o botão A eu não posso apertar o B porque eu estou apertando o A se eu apertar o B eu não posso apertar o A porque enfim não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo vamos supor que isso não é possível né se a cada 10 segundos aqui eu ganho uma bala em média a cada 10 segundos eu ganho uma bala apertando o botão aqui e aqui a cada 20 segundos eu ganho uma bala quer dizer que aqui se eu ficar apertando a cada 10 segundos eu vou ganhar o dobro de balas do que aqui será que eu vou apertar o dobro de vezes o A em relação ao B é isso que estudos assim tentam avaliar e aí tem uma tarefa que foi desenvolvida recentemente que é um jogo basicamente aqui é um jogo chato na verdade mas é um jogo as luzes aqui vão se acendendo né mas isso não diz muita coisa para o participante e basicamente ele tem aqui dois botões que ele tem que apertar esse é o botão que ele aperta né para ganhar pontos esse botão pode estar na cor azul ou amarela e esse botão aqui é o botão que muda né se eu apertar aqui e aqui tiver azul vai ficar amarelo e se eu apertar aqui de novo e tiver amarelo vai ficar azul então aqui basicamente esse é o botão que muda esse aqui vai ser azul ou amarelo e o azul e o amarelo estão associados a diferentes frequências em que eu ganho pontos o objetivo é a pessoa ganhar o máximo de pontos possível é um jogo bem chato né nós psicólogos muitas vezes não somos criativos em pensar tarefas às vezes somos muito criativos às vezes não essa é uma tarefa bem chata né mas enfim mas muito interessante para você tentar entender comportamentos assim de alocação de respostas então vamos supor que no azul eu ganho mais pontos do que no amarelo né será que eu vou apertar proporcionalmente o número de vezes o botão azul em relação ao amarelo que vai ser proporcional também a frequência com que eu ganho reforço no azul em relação ao amarelo então mais ou menos isso que está sendo investigado aqui né mostrei brevemente ali a imagem da tela como que é eu falo mais um pouquinho disso no vídeo de psicologia e matemática mas basicamente aí o que é feito né bom uma coisa que eu poderia fazer é para variar né a taxa de de reforço que tem um para o outro por exemplo aqui a cada 10 segundos aqui a cada 20 né isso dá uma razão entre reforços aqui agora se eu coloco aqui 10 e aqui 15 essa razão vai ser diferente agora se eu coloco aqui 10 e aqui 5 vai ser diferente então eu posso variar a taxa de reforços aqui e ver como que isso afeta a maneira que a pessoa aperta os botões se eu faço isso com vários participantes e cada participante passa por uma relação distinta eu posso tirar as médias dos participantes e tentar ajustar um gráfico disso para toda a amostra mas isso não é muito interessante porque diferentes pessoas podem ter diferentes vieses em desenhos experimentais individuais o mesmo participante passa pelas diferentes relações no caso aqui especificamente ele passa por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 relações distintas cada quadradinho aqui é como se fosse uma relação ali da taxa de recompensas eu vou chamar de recompensas porque eu não expliquei exatamente o que é um reforço mas a taxa de recompensas associada ao botão azul ao botão amarelo vai mudando aqui de 9 maneiras diferentes então tem 9 condições ou seja, cada participante vai gerar 9 pontos de dados ilustrado aqui pelos pontinhos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 8 e o 9 não aparecendo os últimos 2 porque eles são condições que a primeira e a última da tarefa e elas não contam para a plotagem desse gráfico mas o interessante aqui é que esse gráfico apesar dele ter 7 pontos ele não representa 7 pessoas ele representa uma única pessoa que fez a tarefa durante 20 minutos e eu tenho aqui quando a razão ali quando o log da razão de reforço do A para o B era negativa baixa o log da resposta também foi negativa e baixa e eu fiz isso para várias condições e depois eu gerei uma linha de melhor ajuste que basicamente essa reta aqui é basicamente a reta que melhor descreve essa relação basicamente eu utilizei essa equação que eu como eu disse é uma equação do primeiro grau como a gente viu na escola se você não lembra a gente viu na escola que uma equação do primeiro grau é descrita pela equação da reta só que é uma reta que eu tenho nos eixos x e y log das razões ou seja é uma reta num espaço log dimensional e o que eu estou vendo aqui é que eu consigo utilizar a lei da igualação generalizada pelo menos para esse indivíduo não necessariamente para todos para descrever a relação entre razão das taxas de reforço ou das taxas de recompensa por enquanto pela razão das taxas de resposta ou seja a razão das taxas de resposta no log é proporcional à razão da taxa de reforço em log então é isso que eu consigo descrever e note que eu estou mantendo a consistência da análise experimental do comportamento de investigar o comportamento como um objeto de estudo em si mesmo como eu falei lá na aula do behaviorismo em história da psicologia e também como eu falei focando no indivíduo ou seja esse indivíduo em si aqui ele é um experimento se eu tenho 20 participantes eu vou ter 20 gráficos desse eu posso avaliar se eu tive replicações inter sujeitos para cada um dos casos se essa equação descreve bem o comportamento ali deles eu não vou pegar os dados dos 20 participantes agregar e juntar num único gráfico porque isso não faz sentido estatístico e filosófico com a perspectiva da análise experimental do comportamento para esse tipo de estudo então é isso que diferenciaria por exemplo dos desenhos experimentais individuais ou de sujeito único ou de n pequeno para os desenhos experimentais grupais que foi o que eu falei na aula anterior então é isso era isso que eu tinha para falar hoje sobre desenhos experimentais com n pequeno ou de sujeito único deixo aqui uns outros vídeos que não necessariamente tem relação direta com o tema que eu falei hoje um aqui de uma tarefa tipicamente utilizada em estudos de análise experimental do comportamento que é o matching to sample que é uma tarefa de memória de curto prazo podemos dizer assim o meu vídeo de psicologia matemática que eu mencionei anteriormente e o meu vídeo sobre meta-análise até para divulgar um pouco outras playlists aqui do canal tá bom? é isso então agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau